No capítulo de número 9, no versículo de número 1 ao versículo de número 19. Eu dizia para o presbítero Heitor no outro dia, que agora nós vamos sair daquela cena daqueles animais e vamos falar de outros animais. Que é uma linguagem mais conhecida de você, mais conhecida de todos nós. Nós vamos sair de capítulos que falavam de homens que surgiram e que ainda surgirão, que afrontaram a Deus, de homens que não conheciam a Deus. E agora nós vamos falar de gente que conhecia a Deus e que afrontaram a Deus igualmente. Nós vimos que surgiram homens e que ainda surgirão, que profanavam as coisas de Deus. Mas agora nós vamos olhar para um capítulo de gente que conhecia a Deus e que ainda assim profanaram as coisas de Deus. E que, de alguma forma, é um retrato de todos nós. Em alguma medida, nós nos vemos nessa cena também. Se não historicamente, existencialmente, nós temos muitos dos nossos irmãos no passado. E ao texto, vamos ao texto, que diz assim, no primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de setenta anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos e não demos ouvidos aos teus servos os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corá de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ó Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, por quanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração de teu servo e as suas súplicas e, sob o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém e amém. Uma oração necessária é o tema da nossa mensagem nessa noite. Uma oração necessária. tem oração que nós lemos na escritura e tem oração que nós ouvimos quando nós nos ajuntamos com alguns irmãos para orar ou irmãs piedosos e piedosas e que nós chegamos, eu não sei a você, mas estou aqui partindo para o suposto que talvez você tenha tido experiência semelhante a mim, que nós chegamos à seguinte conclusão, eu nunca fiz uma oração assim. você já teve esse tipo de sensação de experiência de ler uma oração na Bíblia de modo detido, só você e Deus e quando você termina você fala eu nunca consegui fazer uma oração desse jeito, eu nunca consegui chegar para Deus e falar para Ele como anda a minha vida, de como são os meus pecados, de como que Ele é, de falar dos atributos de Deus e falando dos atributos de Deus, eu vou percebendo melhor quem eu sou, o que faço, o que deixo de fazer, você já ouviu, já leu a oração assim que você então chega a esse tipo de conclusão não para imitar, não para fazer igualzinho como o outro fez, mas para servir como que um modelo para nos oferecer um conteúdo, um conteúdo bíblico, teológico, que fala de Deus, que fala como nós devemos proceder diante de Deus. e a propósito, como tem sido as suas orações? Como tem sido as suas orações? Como é a sua vida de oração? Não pergunto de modo particular sobre a oração pública, mas a sua oração privada, você e Deus quando você fecha a porta do quarto, como tem sido as suas orações? Há quanto tempo você fez uma oração em que você então buscou o Senhor Deus, se achegou diante de Deus, tendo a compreensão de quem Ele é, de quem você é, e se humilhou diante de Deus e chorou diante de Deus pelos seus próprios pecados? Já fez oração semelhante à de Daniel? Talvez até movido pela leitura bíblica que você fez? eu fico envergonhado quando leio orações tais como essa e outras, quando me ajunto com homens piedosos para orar ou com mulheres, aqui nessa igreja já tive oportunidade, em outros lugares também, e eu fico olhando para a minha própria vida e fico com vergonha diante do meu Deus, sabendo quem Ele é, misericordioso e gracioso, e sabendo como que tem sido a minha vida em tantas vezes, vivendo muito aquém daquilo que Ele é digno, merecedor de uma vida daqueles que professam o nome do Seu Filho Jesus. E sabe, irmãos, estudando este livro e estudando este texto, orando, para falar a vocês da parte de Deus, uma mensagem de Deus a vocês, eu fiquei pensando e chego à conclusão que a oração da igreja contemporânea, tanto no aspecto público, quanto no aspecto privado, ela tem se tornado um instrumento utilitarista. Um instrumento utilitarista. As nossas orações, elas são mais pautadas pela nossa busca, pelo nosso bem-estar, pelo sucesso da nossa vida, o sucesso dos nossos filhos, da nossa esposa, e no caso da esposa dos maridos. e eu vejo que a oração, que é esse bem precioso, que nós podemos também pedir a Deus as suas bênçãos, mas tem se tornado cada vez mais presente na nossa vida esse aspecto da utilização, da oração, numa reivindicação, por assim dizer, das bênçãos de Deus, revelando o quão materialista nós somos, o quão egoísta nós somos, distante da realidade daquilo do reino, da mensagem do reino de Deus e até do ensino da oração do Senhor Jesus, como nós estamos distantes disso. Porque o Senhor Jesus, quando ofereceu aos seus discípulos e deixou-nos o legado de um modelo de oração, ele disse que nós podíamos orar por várias coisas, começando, sobretudo, em que a nossa oração seja pautada pela exaltação do nome de Deus, mas na oração que o Senhor Jesus ensinou, ele disse que nós deveríamos desejar a vinda do reino de Deus, nós deveríamos pedir para que o reino de Deus viesse, para que a vontade de Deus fosse cumprida, como é cumprida nos céus, e aí, quando eu vou olhando para essas verdades e tomando consciência delas, eu chego a essa conclusão que a igreja contemporânea, que nós, que a nossa geração e a nossa geração é a geração dos nossos filhos, revela uma espiritualidade xoxa, e talvez seja por isso, irmãos, talvez seja por isso que nós vivemos como vivemos, talvez seja por isso que nós tocamos a nossa vida no nosso dia a dia, achando que é a si mesmo, que é normal, a gente, no dia a dia, de segunda a sábado, a gente vive para nós mesmos, nós vivemos para nós mesmos, aí no domingo a gente vem a este lugar e aí evidenciamos um pouco daquilo que faz parte das nossas crenças e mostra um pouco, especialmente um pouco daquilo que somos, daquilo que pensamos por meio da oração, por meio da oração. Se tem uma prática da vida cristã que revela quem nós somos e que revela de modo mais precioso as nossas convicções é quando nós oramos, quando nós oramos. Às vezes nós damos uma boa aula, nós ministramos numa classe de escola bíblica, um estudo, nós nos esforçamos e nos preparamos e destilamos, despejamos ali as informações, mas quando se ora, muito embora existe a possibilidade de evidenciar uma hipocrisia, mas dá para perceber se há piedade, se há temor, como que a pessoa comparece diante de Deus. Nesse texto que nós lemos, o que nós percebemos é que este homem, este profeta é um homem de oração. Não é a primeira vez que fala aqui Daniel está orando, nós sabemos disso, nós já lemos outros momentos nas escrituras que ele era um homem de oração, que ele era um homem que buscava a Deus para tentar entender os mistérios de Deus, ele convidava a gente para orar com ele, para que Deus fosse propício a ele e aos seus irmãos, ele quando recebeu uma sentença, um decreto em que ele então corria o risco de morte, ele não deixou de orar como era a sua prática três vezes ao dia, ele orava. E quando eu chego nesse texto, quando nós chegamos nesse texto, o que eu percebo e entendo é que a vida de oração deste homem ela é forjada pelo conhecimento das escrituras, ele não é um místico, ele é um homem que tomando conhecimento de quem é Deus, da verdade de Deus, das promessas de Deus, das reivindicações, daquilo que Deus fez e que Deus faz, ele então ora e nesse modo aqui ou nessa oração aqui de modo mais particular, nós vemos um quebrantamento, um homem que se associa ou melhor dizendo um homem que se identifica com o seu povo como um verdadeiro intercessor, não se isola, se coloca na mesma condição percebendo que ele tem as mesmas mazelas, que ele é tão pecador quanto os seus irmãos, se bem que o estar ali não revela estar no exílio, não revela que ele está ali por conta de pecados pessoais dele, mas do pecado da nação, do pecado da liderança e do pecado do povo de modo geral e o que nós vemos irmãos quando lemos este capítulo é que este homem ele é um homem que vive de olho na escritura e de olho na história este homem não é um homem desatento com os acontecimentos do seu povo com os acontecimentos da própria história de modo geral mas naquilo que Deus está fazendo ele lê as escrituras ele examina as escrituras e examina de modo criterioso e talvez levando tempo para entender o que Deus havia dito nas escrituras mas ele é um homem que anda também com os olhos antenados atento coletando as informações do que foi do que está acontecendo no presente para perceber em que momento se ora reivindicando o favor de Deus no que diz respeito às suas promessas que foram ditas ele lia a escritura mas lia também a história nós precisamos a semelhança deste homem de Deus deste profeta de Deus irmão nosso e de tantos outros ler as escrituras com afinco com afinco com diligência de modo criterioso com atenção mas nós precisamos também igualmente olhar para a história para as coisas que já aconteceram para as coisas que estão acontecendo para talvez em determinado momento chamar nossa família para não cometermos o erro dos nossos irmãos ou não ficarmos endurecidos como nossos irmãos a ponto de Daniel nesse texto dizer assim apesar disso apesar disso não temos implorado o favor do senhor mesmo com tudo isso que aconteceu mesmo com as tragédias na história e na história do nosso povo mesmo sabendo que essas coisas faziam parte da disciplina de Deus nós não nos humilhamos nós não buscamos ao senhor nós negligenciamos aquilo que nós deveríamos fazer porque ele faz isso porque ele lê a escritura e ele conhece a história o que aconteceu e o que estava acontecendo porque irmãos porque nós vemos que nesse sentido este homem está debruçado diante das escrituras no primeiro ano do seu reinado do reinado do rei Dario que no meu entendimento de tantos outros é de Ciro aqui mas não vou entrar não vou me ater para não delongar nessa noite ele diz o texto aqui diz assim Daniel eu Daniel entendi pelos livros que o número de anos de que falara o profeta o senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos esse homem está lendo as escrituras proféticas ele está lendo aquilo que Deus havia sentenciado enquanto disciplina para o povo o exílio do tempo que haveria de durar o exílio mas este homem sabe que ali tem uma promessa de Deus e daí irmãos prestem atenção nisso promessa de Deus não nos impede de orar pelo contrário a promessa de Deus nos estimula a orar quem não conseguiu fazer o casamento dessas verdades quem pensa que a promessa de Deus que Deus disse que vai fazer é um elemento para nos desestimular está equivocado a história da Bíblia e do povo de Deus da conta que sempre que o povo tinha conhecimento da promessa o povo buscava a Deus o povo recordava a Deus daquilo que Deus tinha falado não porque Deus sofra de amnésia não porque Deus se esquece mas numa forma dessa diligência de falar com o nosso pai amoroso dizer senhor tu prometeste tu disseste senhor este homem lembra-se que lá atrás quando ele fazia parte ainda do reinado do império babilônico foi quando os médios persas venceram a Babilônia dá-nos entender que é nesse contexto que ele ora é nesse contexto que ele lê as escrituras e ele lê o cenário lê a escritura e lê o cenário e fala chegou o momento se aproxima a redenção é tempo de regressar para Jerusalém chegou a nossa vez e aí meus irmãos e irmãs nós vamos ver os efeitos da palavra de Deus na vida de um homem que lê a palavra de Deus os efeitos da palavra de Deus na vida de uma mulher que lê as escrituras porque uma oração necessária como essa passa pelo crivo das escrituras pelo modo como eu lido com as escrituras pelo modo como as escrituras lidam comigo como eu leio as escrituras como as escrituras as escrituras leem a minha vida como eu me percebo na história e como eu me percebo diante de Deus não na subjetividade mas na essência de quem eu sou e daquilo que o pecado causou em mim e aí os efeitos da leitura da escritura nós vamos perceber que por intermédio da leitura da escritura eu tomo conhecimento de quem eu sou eu não fico sabendo quem eu sou por conta das pessoas que dizem por conta dos antropólogos por conta dos sociólogos dos filósofos eu sei quem eu sou e tomo ciência disso à medida que leio as escrituras elas me notificam elas me informam quem eu sou e o modo como eu estou vivendo como eu deveria viver e como eu estou vivendo se o que eu faço se o que eu digo se harmoniza com aquilo que a escritura ensina e reivindica um homem crente que lê as escrituras ele vai começar a perceber dentro desse processo dessa nova formatação em que nós estamos sendo conformados a imagem de Cristo o homem vai perceber como ele precisa lidar e cuidar da sua esposa uma mulher crente que lê as escrituras ela aos poucos aos poucos porque o processo é lento não é do dia para a noite nós somos lerdos mas Deus graciosamente está trabalhando em nós e à medida que lemos nós vamos tomando conhecimento do nosso papel da relação conjugal da relação nossa dos pais com os filhos dos filhos com os pais da nossa relação no nosso trabalho porque as escrituras vão descortinando essas verdades nos preparando para vivermos para a glória de Deus mas o efeito da escritura quando nós lemos a escritura também por intermédio da leitura da escritura eu tomo conhecimento de quem é o senhor eu não fico sabendo quem é o senhor por conta de algum artigo que sai no jornal da nossa cidade muito embora eu possa lê-lo eu tomo conhecimento do senhor não é por conta dos segmentos religiosos daquilo que eles dizem daquilo que eles pressupõem eu tomo conhecimento de quem é Deus a partir daquilo que Deus falou de quem ele é quem eu sou dos seus atributos da sua natureza das suas obras dos seus feitos na história eu conheço a mim mesmo e conheço ao senhor Deus e talvez talvez seja por isso que nós vivemos como vivemos porque não tomamos conhecimento adequadamente de quem somos e muito menos de quem é o senhor e aí pensando nessas duas esferas desses efeitos da escritura aí a gente chega à conclusão dentro dessa oração de Daniel em que consiste o pecado do povo e talvez isso nos ajuda a entender em que consiste o nosso pecado pessoal comunitário e o que a gente chega à conclusão aqui na oração de Daniel que o pecado do povo consiste na quebra da aliança consiste no fato de que Deus graciosamente tomou a decisão de fazer uma aliança com o povo uma aliança de graça em que Deus foi dirigente em ir lá no Egito tirar o povo da escravidão transportar o povo levar o povo e conceder ao povo a terra prometida aos patriarcas e Deus falou com aquele povo Deus instruiu aquele povo para você entender esta oração eu recomendo que você oportunamente leia o capítulo 27 e 28 do livro do Deuteronômio também o capítulo 26 de Levítico e outros salmos você vai entender melhor mas esses dois do quinto livro da Bíblia eles vão dar para você uma visão panorâmica dos privilégios da aliança e dos deveres daqueles que entraram em uma aliança com Deus e também irmãos quebrar a aliança também está envolvido num outro elemento que é o fato de que o povo tratou com desdém a pregação o ensino e daí talvez isso nos ajuda também a nos humilharmos diante de Deus para avaliarmos como que nós tratamos como que nós reagimos a pregação como que nós comparecemos ao culto que prestamos a Deus e chega a hora da exposição como é que nós nos assentamos para ouvir a pregação e como é que nós recebemos a pregação e o que fazemos com a pregação porque meus irmãos ele está lendo o livro de quem de qual profeta aqui na pauta que temos o livro do profeta Jeremias e lá no profeta Jeremias está escrito que Deus mandou os profetas e os profetas levantaram de madrugada para notificar o povo da rebelião os profetas nesse ministério sofrido pesado difícil de olhar para pessoas obstinadas e arredias os profetas levantavam cedo dormiam tarde mas o texto da conta é esse ponto que eu quero que você pegue eles levantavam de madrugada para dizer para o povo que estava tudo errado que não era aquela vida que Deus queria para o povo que não era daquele modo que Deus queria que o seu povo vivesse mas o povo não acudiu a palavra dos profetas nós ouvimos e talvez não temos dado a devida atenção nisso consiste o pecado do povo da quebra da aliança do desprezo da pregação dos profetas num desejo equivocado de desejar ouvir coisas boas enquanto ouvir coisa boa naquele momento tinha a ver com arrependimento com conversão com mudança por um regresso para a presença de Deus e tirar o foco da confiança do templo e colocar em Deus que estava acima do templo mas aquele povo não atendeu não acudiu as palavras da aliança e as palavras proferidas por meio das mensagens dos profetas aquele povo reagiu com desdém reagiu com frieza aquele povo não deu atenção ao que Deus estava falando ao que Deus estava reivindicando e isso irmãos deve gerar em nós temor deve gerar em nós quebrantamento porque se nós olharmos para esse texto nós vamos perceber nessa oração que nós temos três verdades numa divisão e aqui eu não estou nem preocupado com a introdução eu estou anunciando a vocês eu estou me dirigindo a vocês como mensageiro de Deus eu não quero que você fique preso à estrutura homilética muito embora nós somos treinados para isso eu quero que você pense no que eu estou falando preste atenção no que estou lhe falando nessa noite porque o conhecimento de Deus nos leva a invocação você vai perceber que do versículo 1 ao versículo 4 este homem está lendo as escrituras e ele conhece a Deus ele conhece as promessas de Deus ele conhece as sentenças de Deus e ao conhecer a pessoa de Deus ele é levado a invocar o Senhor Deus a primeira coisa que acontece conosco quando nós conhecemos a Deus é que nós somos levados por esse caminho da invocação da súplica da oração em que nós nos voltamos para o Senhor e buscamos o Senhor em oração com súplicas com jejum com pano de saco e cinza naquele contexto que era sinônimo de arrependimento de quebrantamento e de humilhação diante de Deus Daniel está humilhado diante de Deus porque quem conhece a Deus não tem como orar a Deus de outro modo mas o conhecimento também o conhecimento de nós mesmos nos leva a confissão versículo 5 ao versículo 14 você vai perceber a confissão deste homem a confissão por si mesmo mas uma confissão coletiva comunitária porque no meio do rebanho ninguém é melhor do que o outro somos todos iguais podemos até dizer que alguns pecam mais outros menos mas todos nós nos encontramos numa condição de pecadores você percebe que a oração deste homem ela está recheada de escritura ele vai fazendo as orações falando da pessoa de Deus falando de si mesmo e do povo e você percebe que a escritura que move o coração deste homem que conhece a Deus e que conhece a si mesmo e se você toma então a junção desses dois conhecimentos do conhecimento de Deus e do conhecimento de quem nós somos nós chegamos à síntese de que nós somos levados então a fazer uma petição então é invocação por conta do conhecimento de Deus é confissão por conta do conhecimento de quem eu sou e é petição por conta do conhecimento do Deus que é gracioso misericordioso e aí nós vemos isso nos versos de número 15 até o verso de número 19 o que nós percebemos então na oração em que agora ela tem essa síntese da petição quando ele então se volta para Deus e fala assim na verdade ó Senhor nosso Deus que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome como hoje se vê temos pecado e irmãos são expressões fortes olham vejam procedido perversamente ó Senhor segundo todas as tuas justiças aparta aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém do teu santo monte por quanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais se tornaram Jerusalém o teu povo ó próbrio para todos os que estão em redor de ti veja que Daniel na petição evoca aqui a grandeza de Deus a reputação de Deus melhor dizendo o que nós vemos então na junção disso do conhecimento de quem é Deus do conhecimento de nós mesmos que nos leva a petição a um pedido a Deus é que Deus é santo e justo eu e você somos maus e corruptos o que vemos na junção disso é que Deus é misericordioso e gracioso eu e você somos rebeldes e teimosos ouvimos Deus falar mas insistimos em andar num caminho alheio à vontade de Deus de sorte que com isso o julgamento de Deus é justo ou a disciplina de Deus é justa é paternal por conta de quem ele é e por conta daquilo que decidimos fazer alheios ou alheio à sua vontade e o que fazer então irmãos diante disso resta resta um caminho existe solução para mim para você dentro daquilo e do crivo e da postura que Daniel assumiu diante de Deus e em favor do seu povo como intercessor sim existe um caminho irmãos louvado seja Deus existe um caminho para ser trilhado um caminho que nós podemos preitear o senhor Deus perdão nos achegarmos a senhor dele diante dele e pedir senhor tem misericórdia compadece de mim senhor ou lendo a oração dele quando ele diz ó senhor ouve ó senhor perdoa ó senhor atende-nos e age não te retardes por amor de ti mesmo ó Deus meu tem um caminho irmão tem um caminho minha irmã para ser trilhado um caminho gracioso que vai exigir de mim de você humilhação reconhecimento e uma busca sincera pelo perdão de Deus pela restauração do senhor agora preste atenção preste atenção nisso você só levará o senhor a sério à medida que você conhecer a sua condição você só levará o senhor a sério à medida que você conhecer a grandeza de Deus a natureza de Deus a santidade de Deus a majestade de Deus de outro modo você não levará nós não levaremos a sério a aliança que Deus fez com seu povo tem privilégios e tem deveres não se engane não pense que essas coisas foram revogadas elas se cumpriram em uma pessoa maior do que nós mas os imperativos persistem no novo testamento alertando-nos como nós devemos viver se os nossos deveres contidos na aliança de Deus não forem levados a sério não para nossa salvação mas como reflexo de quem nós somos já em Cristo você pode estar certo que Deus como um pai amoroso que é ele nos disciplinará e aí nós vamos perceber o seguinte que dentro da complexidade do dilema do sofrimento há dois aspectos pelo menos do sofrimento há um aspecto do sofrimento que tem a ver com o mundo caído o pecado entrou no mundo e nós vemos tragédias nesse mundo nós vemos coisas terríveis que acontecem nesse mundo tem a ver com o mundo caído com o mundo afetado pelo pecado mas existe também um aspecto do sofrimento que tem a ver com a disciplina do senhor para com o seu povo na aliança de Deus ou na aliança que Deus fez com o seu povo isso é patente isso é claro isso é objetivo é por isso que Daniel com a sua bíblia aberta preste atenção nisso no versículo de número 13 assim como está escrito na lei de Moisés todo este mal então se por um lado há sofrimento que tem a ver com o mundo caído em rebelião contra Deus por outro lado tem um sofrimento que é oriundo da disciplina todo este mal nos sobreveio o exílio desde a retirada do povo lá de Jerusalém por meio de Nabucodonosor apesar disso preste atenção nisso irmão apesar disso não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos a tua verdade o que que tem acontecido com você com a sua família o que que tem acontecido conosco enquanto igreja que mesmo assim continuamos imóvel sem fazer nada sem abrir a boca e clamar pela misericórdia de Deus mesmo lendo a história mesmo lendo as tragédias que acontecem perto de nós e que chegam até nossa família e que nós pensamos que são normais enquanto que a voz de Deus está dizendo é para você se endireitar é para você se curvar se humilhe se humilhe enquanto é tempo apesar disso qual é o apesar disso lá na sua casa que você já vem persistindo por algum tempo e você ainda está endurecido quais são as coisas que tem acontecido conosco enquanto família da fé e apesar disso não nos curvamos até quando vamos insistir você tem lido a escritura preste atenção nisso você tem lido a escritura você lê as escrituras quando você lê a escritura fica claro para você quem você é porque ficando claro para você quem você é isso não vai gerar em você um desespero para você fugir isso vai gerar em você um coração quebrantado para você se achegar a Deus porque você já sabe onde encontrar o antídoto você já sabe em quem você pode buscar o remédio para curar a sua ferida e a sua doença você tem tido compreensão quando lê a escritura quando ouve a palavra de quem é Deus este homem está diante da escritura de Deus e após compreender quem Deus é e quem ele era e quem era o seu povo ele se coloca diante de Deus e busca o Senhor Deus faz uma oração ao Senhor Deus conhecendo Deus e conhecendo a você mesmo conhecendo a nós mesmos qual é a base na qual fundamentamos a nossa oração porque isso é importante porque você vai perceber que na oração veja o versículo de número 17 quando ele caminha para finalizar ele diz assim e as suas súplicas e sob o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto por amor do Senhor olha o finalzinho do versículo 17 ou 18 melhor dizendo diz assim porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças mas em tuas quantas misericórdias muitas misericórdias uma tradução diz assim na tua grande misericórdia olha o versículo 19 é o fundamento para você buscar a Deus ó Senhor ouve ó Senhor perdoa ó Senhor atende-nos e age não te retardes por amor de quem? por amor de ti mesmo Deus é majestoso Deus é santo Deus é justo Deus é grandioso Deus merece toda a honra todo o respeito toda a reverência eu sou pecador eu estou pedindo não posso mudar a minha própria sorte mas eu sei que Deus é amoroso eu sei que Deus é gracioso eu sei que Deus é misericordioso e portanto o fundamento que move o meu coração para buscá-lo é a pessoa de quem ele é mesmo dos seus atributos graciosos não lançamos e não levamos a nossa oração ao Senhor fiados em nossa justiça mas na sua própria justiça na justiça bendita do seu filho Jesus que imputou a nós a sua justiça quando eu me aproximo de Deus eu preciso ter essa consciência esse conhecimento claro que eu não sou merecedor de nada que com base naquilo que tenho naquilo que sou naquilo que faço Deus não vai me ouvir por conta disso mas por conta da justiça do seu filho do amor dele manifestado em seu filho ele me recebe ele me acolhe e me vê no seu filho Jesus de sorte meus irmãos que nós precisamos nessa noite tomar uma decisão nós precisamos nós precisamos analisar nossa própria vida os nossos pecados nós precisamos parar com base na leitura da palavra de Deus da palavra de Deus que nos lê analisar quais são os pecados da nossa casa nós precisamos talvez nessa noite analisar quais são os nossos pecados comunitários quais são os pecados que nos atrapalham eu escrevi um texto essa semana esse um ano um ano e três meses em que eu digo o seguinte que tem a ver com o nosso pecado comunitário se o evangelho que você professa não faz você descer do seu pedestral e conversar com o pedreiro que é membro dessa igreja se o evangelho que você professa não faz você mulher tomar um café com a faxineira com a pessoa que presta serviço na sua casa que não faz você ter interesse pela história dela se o evangelho que você professa vindo aqui cantando hinos e participando de cultos não faz você descer o nível por conta da formação intelectual que você tem para conversar com aquele que não teve a mesma condição de estudar com você você não está servindo adequadamente o senhor Jesus esse é um pecado comunitário se as coisas que você tem enquanto posse enquanto estuda enquanto diploma doutorado mestrado seja lá o que for se isso não faz você romper as barreiras se isso não faz abraçar o irmão simples que congrega aqui você está em pecado nós estamos em pecado e nós precisamos romper com isso hoje se o evangelho que você crê faz com que você selecione pessoa para você se relacionar você está equivocado nós estamos em pecado comunitário o que o evangelho agrega não espalha o evangelho a junta não separa estamos em pecado quando dizemos que somos irmãos e vivemos alheios aos outros não nos importamos com os outros não damos a mínima para aquilo que os outros enfrentam e passam no dia a dia nós somos gente de carne e osso gente de carne e osso chora gente de carne e osso precisa de abraço gente de carne e osso precisa de encorajamento gente de carne e osso precisa de gente porque gente é consolada por gente mediante a instrumentalidade de Deus se nós não nos consertarmos diante de Deus se nós não nos humilharmos diante de Deus nós ficaremos mobilizados eu não conheço igreja assim não irmãos eu não vejo igreja assim na bíblia não e se alguém me diz que Brasília é assim eu recuso não é assim o povo de Deus não é assim nós somos igreja se você não pode ir na casa do seu irmão que é mais pobre do que você se você não pode receber o pobre na sua casa não não é nós estamos em pecado comunitário não é assim se você precisa de uma igreja que seja de gente elitizada para você congregar então não é o seu lugar não é o seu lugar nós queremos um lugar onde o povo de Deus vem onde o médico engraxa o sapato do pedreiro nós queremos uma igreja que tem a ver com o ensino de Jesus Cristo eu vos dei o exemplo faça igualmente os pecados de Daniel e de sua nação eram outros mas nós temos os nossos próprios pecados comunitários e está na hora de nós nos quedarmos diante de Deus isso é um dia do conserto eu quero convidar Heitor e Milena para nos conduzir no momento para cantarmos um hino eu quero convidar você a ficar de pé se você reconhece nessa noite que há pecados na sua vida que você precisa confessar pecados na sua família se você tem sido um marido ruim se você tem humilhado a sua esposa porque você tem conhecimento você precisa se arrepender homem se você mulher não tem vivido de acordo com a palavra de Deus você precisa se arrepender se você é filho